olá meus amigos e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo tá gravando um vídeo totalmente diferente pra vocês aí tá perdi completamente o sono é nem sei que horas deve ser tarde agora deixa eu ver aqui não tem como eu tô gravando acho que não vai ter como eu revir o horário 3 e 1 da madrugada perdi o sono aí puta que eu pariu velho tá foda hein e galera eu queria falar pra vocês aí que eu tô com vontade de mudar o nome do canal de novo por incrível que pareça é sério mesmo no começo tava legal fliperamo fliperamo mas depois sei lá parece que eu enjoei do nome e comecei a colocar na cabeça de novo pra querer mudar já estou com outro nome em mente tá gostaria de saber a opinião de vocês aí tá é tão gostando desse nome se devo deixar esse mesmo ou sim se devo mudar o fato é que o canal ele vem vem é sofrendo bastante transformações aí e agora por causa dos outros canais que eu perdi a monetização alguns conteúdos eu tive que trazer pra cá pra este canal tá ele acabou como vocês podem ver ver aí nos últimos vídeos está sendo mais um canal de dicas então tá sendo um canal só de games tá fliperamo fliperamo até fazer sentido se fosse só de games mas tô trazendo bastante coisas como dicas para youtubers também também são pequenos e também são pequenos dicas de internet até dicas de cartão de crédito como fazer tô fazendo bastante vídeo assim como fazer então eu tô pensando em mudar gostaria de saber a opinião de vocês aí se eu sei se eu devo deixar esse mesmo se eu devo mudar queria um nome assim que que fizesse uma mistura de games com dicas tá estou pensando no nome já mas eu não vou falar pra vocês agora talvez eu falei no próximo vídeo no vídeo futuro aí pra vocês é até porque eu não sei também se vou usar esse nome vou pensar num talvez uma coisa mais legal mas é isso eu até agora tô achando que tá legal mas eu tô com medo de eu colocar esse nome depois daqui um mês dois meses da vontade mudar de novo então tem que agora vou pensar bastante pra ver se eu consigo fazer uma coisa definitiva pra não ficar mudando ficar mudando o nome do canal também acaba atrapalhando aí é às vezes muita gente que tá inscrito no canal depois não volta mais é às vezes mudo o nome do canal tipo cara desinscreve porque acha que não se inscreveu naquele canal então eu quero pensar bastante agora no nome legal para colocar e não precisar mudar mais até porque também chega de mudar de nome cara porque esse ano acho que eu mandei de nome cinco vezes já o canal é por causa de insatisfação com o nome eu acho que o nome tá legal mas daí eu mudo depois eu mudo depois um tempo eu acho que perdeu aquele brilho que tava no começo assim sabe não sei se o problema é comigo mas o que que é é e eu tenho que resolver logo esse nome enquanto o canal tá pequeno porque depois que o canal cresce e eu mudo de novo acaba prejudicando mais ainda o canal tá mas eu gostaria de saber da opinião de vocês e aproveitando também me seja que eu tava sem sono pra caramba eu pensei acho que eu vou gravar um vídeo pro canal é já que eu tô sem sono quem sabe eu fazendo o vídeo aí eu só não vem com mais com mais rapidez né tá mas é isso aí então pessoal tá gostaria de ouvir a opinião de vocês aí a gente vai ficando por aqui então até o próximo vídeo e beijo do nego espero que seja o último agora e e e e e Obrigado.